Salve quebrados, sou o Daniel Júnior e esse aqui é mais um vídeo notícia. Na real, essa daqui é mais uma confirmação de um boato que estava rolando, uma especulação. Eu vi e gravei vídeo sobre isso, que é sobre Kian e a taxa da dupla taxa Tracy, certo? Bem, pra quem não lembra ou então não acompanhou isso, rolou uns boatos que os dois estariam juntos por causa dos fãs, né? Os fãs fez um trabalho de detetive e perceberam que os dois viajaram junto pro mesmo lugar, pro mesmo hotel, pra mesma praia, né? E começaram a ligar ponto a ponto, perceberam que apareceu uma foto do Kian e que aí o óculos da Tati estava na mesa, né? Tudo mais. E aí começaram a falar, pô, os dois viajaram junto. Se os dois viajaram junto, os dois estão se pegando, namorando, algo do tipo, né? E bem, o Kian veio confirmar isso agora, né? O Kian não confirmou se era um namoro, o que é que tá rolando entre eles, mas confirmou que é um relacionamento, né? Então o Kian foi lá e postou fotos com a taxa hoje e falou Nós dois é tipo duas vezes mais fama, dinheiro, vivência, estilo e representatividade. Tipo uma dupla de dois Rugal, dois Ronaldo Fenômeno, duas Marta. Isso sim é uma das maiores duplas do rap nacional. Então tá aí a confirmação. Kian e taxa da dupla taxa e três estão em um relacionamento, né? E pessoal, confia que quando eu trago aqui até os boatos que eu trago aqui, é tudo pautado na realidade. É tudo com embasamento. Então a maioria deles, quase todos se confirmam, né? É isso. Falou e se inscreve no canal. E aí